A Corregedoria Municipal apura denúncia contra uma servidora do pronto atendimento infantil. Ela foi flagrada jogando no computador em horário de trabalho. A denúncia foi feita por um usuário que fez um vídeo e fotografou a servidora jogando no computador em horário de trabalho. A mulher é funcionária do pronto atendimento infantil e trabalha na prefeitura desde 1993. Ao ser questionada pelo pai que aguardava o filho ser atendido, ela também teria xingado a criança. Que você fica chamando o filho de lixo, você gostaria que chamasse o seu filho de lixo? Ela chamou a criança de lixo. Você gostaria? Pode filmar a cara dela. Filma, filma, porque ela chamou a criança de lixo. Gostaria que chamasse o seu filho? Você não gostaria, né? Então... A gente recebeu a denúncia e como toda denúncia dentro da secretaria ela é apurada. Então, as imagens, assim como a notificação do fato, já foi encaminhada à corrigidoria. A Eliana explica ainda que todos os servidores que utilizam o computador assinam um termo sobre o uso durante o expediente. E alguns colegas da funcionária já teriam se queixado de que ela não saía da internet. Quando há qualquer queixa em relação à supervisão, aos próprios colegas de trabalho, da mesma forma que ocorre com as denúncias externas, nós apuramos. Então, isso gera um comunicado interno e, ao mesmo tempo, o encaminhamento à corrigidoria, que é o nosso órgão que vai fazer a apuração dos fatos. Segundo a corrigidoria, já apurou. Em março de 2015, ela sofreu uma repreensão. No mês passado, em agosto, levou 20 dias de suspensão. E de janeiro a maio deste ano, foram oito faltas injustificadas. Isso sem falar nos 32 atestados médicos. Antecedentes que podem pesar na punição da funcionária. É uma suposta irregularidade que acontece hoje, mas que o que já ocorreu nos últimos cinco anos na vida funcional desse servidor pode levar à aplicação de uma penalidade mais grave. Neste caso, a corrigidoria vai apurar duas irregularidades. A primeira é o uso indevido do computador em horário de trabalho. A outra é se o fato foi isolado, recorrente e se prejudicou o atendimento ao cidadão. Com relação ao atendimento, nós vamos ouvir as pessoas, né, e verificar se, no atendimento, a servidora, ela utilizou de uma medida desproporcional, desnecessária, que veio, de repente, a ferir, né, a honra, a imagem do munícipe que buscou o atendimento. Bem, é preciso avaliar, sem sombra de dúvidas, se isso gerou um atraso, se isso gerou transtornos ainda maiores para os pais que aguardam, como sempre, por horas, atendimento no pronto atendimento infantil. Muito bem. Primeira análise. Deixou de trabalhar para jogar? Essa é a primeira análise. Deixou de trabalhar para jogar. Tinha lá um calhamaço de documentos a verificar, digitar, sabe Deus fazer o quê? Ah, não. Ela não deixou de fazer nada. Ela estava absolutamente tranquila, não tinha mais nada para fazer. Por isso, ela estava jogando. Muito bem. Daí, vira-se o canhão ou multiplica-se o canhão para duas frentes. Um, para o ato moral de ficar jogando enquanto deveria estar trabalhando. E outro, para o gestor responsável por essa funcionária, que não observou a falta do que fazer de uma servidora, que poderia ser aproveitada em outra atividade complementar, mesmo que dentro da própria função. Entendo isso mesmo, que dentro da própria função. Então, se os senhores pararem para analisar, não há desculpa alguma para justificar uma jogatina, seja ela qual for, durante o horário de expediente na coisa pública. Na iniciativa privada, se o patrão ver, se o patrão permitir, não, beleza, meu irmão, pode dedicar aí, além do seu intervalo, uns 20 minutos, você jogar aí, fazer o que você quiser. Dinheiro privado. Na coisa pública, não é assim que a banda toca. Na coisa pública, há outros princípios. Princípio da transparência, princípio da moralidade, princípio da eficiência administrativa. Sabia? Princípio da eficiência. Fala para mim, onde está a eficiência em pagar para um funcionário que fica jogando, ou que tem tempo para jogar, por mais que exerça adequadamente sua função? Não há eficiência nisso. Não há eficiência. Isso é a mesma coisa de você pegar dinheiro público, né, e rasgar dinheiro público. Você vai pegar dinheiro público e vai rasgar. Isso não é eficiente. Isso fere um princípio da administração pública. Mas, repito, espero sinceramente que a investigação não recaia apenas sobre a pessoa em si que estava jogando, mas pelo responsável dela que permitiu que isso acontecesse. Quem deveria estar olhando e não estava olhando? Vamos acompanhar passo a passo o desenrolar dessa história. Porque, se fechar os olhos, apesar de um ótimo trabalho que a Corregedoria do município de Londrina tem apresentado, a gente tem que registrar isso. De um tempo para cá, começou a aparecer a Corregedoria como nunca apareceu antes. Isso tem que ser registrado. Apesar disso, vamos ficar bem atentos para ver qual rumo que essa investigação vai tomar. O que não dá é para aceitar uma situação como essa. Pais esperando horas com filhos para um atendimento médico. Enquanto isso, o servidor está lá. Jogando Candy Crush.